Será que é um sucesso? Antiguidade A Judge da Breakende 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 Vamos já que é um sucesso Vai estar sempre aonde estou. A maior coração vai estar perto de mim. É um rio de todos, pelo dia de novo. A chance do meu amor, 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 A Recordação O amor faz perder Encontrá-la Lampando estarei Ao lembrar que esse amor Por um dia